E aí, meu nome é Danilo Remonti e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo, como prometido por todos que me seguem, que pediram muito, é um vídeo de como fazer um sombreamento realista. E nesse vídeo eu vou estar fazendo essa aula, fazendo uma esfera, desenhando uma esfera da cor vermelha, e nela eu vou mostrar todo o processo de sombreamento, de luz e sombra, para poder alcançar um resultado bacana nos seus desenhos. Eu venho vindo primeiro com o lápis marrom escuro, fazendo a parte mais escura, no caso o ponto de luz vai ser em cima da bola, e dessa esfera, e eu venho com o lápis marrom escuro, fazendo todo esse preenchimento da parte mais escura, que é a parte mais baixa dele, e vou vindo depois clareando com os outros lápis. Eu sempre gosto de começar com o lápis mais escuro, porque ele fica mais fácil de mesclar as cores depois, e com o resultado mais bacana na minha opinião, e é por isso que eu faço assim. Eu venho fazendo todo esse preenchimento, e agora eu vou vindo com o lápis marrom, já nessa parte mais escura, e já vou trazendo o sombreamento mais para cima, que é onde é o ponto de luz do trabalho. Eu venho fazendo todo o preenchimento, apertando um pouquinho mais o lápis no papel, o lápis escuro eu não apertei tanto no papel, né? Conforme vai vindo os lápis mais claros, pode ir apertando um pouquinho mais, para já ir mesclando melhor as cores. E é isso que eu estou fazendo com o lápis marrom, mas também sem apertar muito com o lápis marrom ainda, porque ainda é uma base das partes mais escuras. Eu venho fazendo todo esse sombreamento, fazendo mais forte na área mais escura, e conforme vou indo para a parte mais clara, eu vou passando de forma mais leve o lápis no papel. E é a observação, é observar o processo sendo feito. É muito importante ter leveza na mão nesse tipo de trabalho, para não ficar algo muito artificial, não ficar algo bonito, não ficar com aspecto realista, que é o que a gente quer alcançar. E agora é a observação. Quando eu venho mudando de cor, eu volto. Então fiquem com o vídeo. E agora é a observação. 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 Agora eu já venho com o lápis vermelho escuro, já apertando ele um pouquinho mais no papel Pra poder ir já ir mesclando essas cores mais escuras, essa parte mais escura E já começando a dar forma ao trabalho Começando a dar volume nele E eu venho apertando ele com um pouco mais de força nessa área Que é bem mais escura né, a parte onde tá mais escura, onde não vai bater luz E aí eu venho apertando ele mais um pouco E conforme eu vou trazendo pra parte mais clara Eu vou soltando mais a mão pra ficar algo mais leve, mais bonito E nessa partezinha de baixo aí da esfera eu vou fazendo meio que um reflexo né, da esfera Na parte de baixo, porque logo abaixo vai ser a sombra dela né E é a observação mesmo, não tem muito o que falar É a observação Eu vou fazendo movimentos circulares, como vocês podem ver Porque eles ajudam a fazer um preenchimento mais homogêneo Algo mais bonito mesmo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E já vou trazendo ele para a parte mais clara. Mas ainda vou usar outra cor mais clarinha. Para ficar um preenchimento mais bacana. Mais homogêneo. Mas como vocês podem ver. Já passando ele. Já vai ficando algo mais uniforme. As cores já vão se mesclando. E ficando um acabamento mais legal. E não tem segredo. É esse o processo. Você saber quais cores usar. Você primeiro testar as cores que você vai usar. E falando todo esse processo. Do mais escuro para o mais claro. E sempre passando mais escuro com mais leveza. Mais devagar. Para ele não ficar marcado na hora que você passar o mais claro. E as cores mais claras vão mesclando. Junto com as cores mais escuras. E vão dando um acabamento realista. Não tem segredo. É prática mesmo. E estuda. E estuda. Agora eu já vou vindo com o rosa claro. Já finalizando mesmo esse trabalho. E já dando. Já mesclando as cores com ele. Já vou passando ele nessa parte mais clara. Em todos os arredores aí. E trazendo ele já para o ponto de brilho. Que é o ponto de luz. Que já podem ver. Onde é que está o localizado. E aí já vai dando o acabamento realista. Já vai ficando algo mais uniforme. E algo mais bonito. Já pode ver que a esfera já criou um volume. Dá para você ver que ela tem um volume. Ela está com o formato mais arredondado. E essa é a técnica para você usar nos seus trabalhos. Eu uso essa técnica. Mas ela não é uma regra. Você pode usar a regra que melhor se adapta a você. Mas eu acho essa técnica muito eficaz. Com o lápis mais escuro. E trazendo com cores mais claras. Que elas vão mesclando. Eu acho bacana como elas se unem. Como elas ficam homogêneas no final do trabalho. E como vocês podem ver. Já praticamente finalizado. Só vou finalizando essa parte. É do ponto de brilho. Para não ficar esse negócio marcado assim. Vou trazendo com o lápis rosa claro. E vou trazendo ele cada vez mais leve. Até chegar no ponto de brilho. Para realmente ficar algo que terminar o trabalho. E vamos lá. E agora com o lápis preto. Eu venho fazendo a sombra da esfera. E finalizando o trabalho. E eu te agradeço por ter vindo até aqui. Por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido. Que você tenha entendido. Como fazer a colorização. Como funciona o processo de colorização. Com esses exercícios simples. E deixe suas dúvidas no comentário. Diga o que você achou. Se você aprendeu bem. E se você quiser mais aulas como essa. Explicando mais sobre isso. Deixe nos comentários também. Que eu vou ler todos. E vou trazer mais aulas sobre isso. Beleza? Muito obrigado por ter vindo até aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí